Carro Mendes, agora aqui na Mare Semi Novos, esquinas da Itajaí com a Dom Batista, porque a Mare Semi Novos tem pra você as melhores ofertas. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Quer levar vantagem? Então vem pra Mare Semi Novos! Aqui você encontra a maior variedade em estoque no pátio, tem a melhor negociação e você será atendido pela maior e melhor equipe de vendas. Vale a pena vir pra cá? Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você aqui na Mare Semi Novos, este Golf Comfort Line é 1.0 motor TSI. Este é um 2017 por R$ 62.900, apenas R$ 62.900. Agora olha só esse i30, e um da i30, o 1.8 ele é completasso. Este é com 10 solar, o ano é 2016 por R$ 66.900, apenas R$ 66.900. Agora olha só essa outra super oferta, Figa de Siena EL. Este é 1.0, é completasso. É o carro pra família, bem calçado de pneus. O ano é 2014 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Mare Semi Novos, que tem pra você as melhores ofertas. Mais uma, tô igual a outra Corolla. Este é um XEI, é um 2.0, é completasso. O ano é 2017, é pra você ficar suave na nave. Por R$ 84.900, apenas R$ 84.900. Agora olha só que coisa linda, este Jeep Renegade, motor esporte, modelo esporte, motor 1.8, o ano é 2017, por R$ 68.900, apenas R$ 68.900. Mais uma super oferta, Gol Trendline. Este é um G6 1.6, é completasso. O ano é 2018, por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. Agora pra fechar as ofertas da Mare Semi Novos, nós preparamos pra você esta Mitsubishi L200, é uma Triton, é uma 4x2, ela é Flex, o ano é 2015, tá maravilhosa. Quer ir para a sua garagem por R$ 59.900, apenas R$ 59.900. E o melhor de tudo é que aqui na Mare Semi Novos, o seu Semi Novo na Troca vai receber a melhor avaliação. Vale a pena, vem pra cá. Quer troco na troca? Então vem pra Mare Semi Novos, porque aqui também tem troco na troca. Você troca de carro e ainda leva dinheiro no bolso. Não perde a oportunidade. Vem pra Mare, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.